O Departamento de Comunicação da Azul Linhas Aéreas anunciou que a empresa voltará a operar voos no aeroporto regional Adolino Bedim no mês de junho com a aeronave Embraer E-195-E1. Desde o anúncio feito pela empresa, no dia 8 de março da suspensão da rota Cuiabá-Sorriso por 60 dias devido à pandemia, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Cláudio Oliveira, vem acompanhando a empresa quanto ao retorno dos voos. Nós recebemos um comunicado da diretoria da Azul, onde ela já está fazendo uma previsão para julho de retomar esses voos aqui no nosso município e principalmente com os aviões a jato. É um voo diário, Sorriso a Cuiabá e Cuiabá Sorriso. Provavelmente vai permanecer esses voos desta forma. Esse anúncio depende muito também dos rumos que tomam a pandemia, é isso? Exatamente, porque o que aconteceu? A paralisação agora dos voos do Azul em nosso município, no avião ATR, que a nossa pista ainda está apropriada para esse tipo de aeronave, ela foi suspensa por causa da pandemia, onde a própria Azul não só suspendeu no município de Sorriso, mas também suspendeu em vários municípios do nosso país. Nós temos, por exemplo, um município vizinho de Sinop, onde tinha dois voos diários para Sinop e Cuiabá, Sinop a Campinas, enfim, vários voos. Eles reduziram. Hoje, Sinop tem um voo para Sinop a Cuiabá, segunda, quarta e sexta, sábado e domingo. Então, se vê, eles reduziram também por causa da pandemia. Por enquanto, somente os voos particulares estão sendo realizados normalmente no período noturno. Durante o dia, a obra de reforço da pista Taxiway e pátio de aeronaves do aeroporto estão sendo realizados. Cláudio explica que, apesar dos atrasos, a pista deve ficar pronta entre meados de maio e início de junho. Tem uma obra de grande importância para o nosso município, onde foram recuperados 52 pontos na questão de drenagem e estrutura, e agora inicio a questão da recapagem de toda a pista. A pista, se você for analisar na questão de prazo, ela está atrasada, porque nós tivemos muita chuva, muita chuva atrapalhou essa situação, mas ainda estamos aí contando com o prazo que é previsto para essa obra. Nós temos algumas alterações a serem feitas, algumas alterações, principalmente canaque, que é onde nós precisamos estar comunicando ela em caso de algum atraso. Então, nós estamos preocupados nesse sentido também, para que não haja nenhum problema. Mas, tendo isso, vamos ter aí a pista, previsão, a pista concluída, pelo menos a pista, até final de maio, junho, a questão dessa pista já pronta para receber voos a jato. Vamos lá. Obrigado.